Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olha onde eu tô aqui, no Carrefour, vim fazer minha compra do mês E como vocês sabem, sempre eu gravo um videozinho pra vocês Se o áudio ficar meio ruim, vocês me desculpem porque eu tô de máscara, né? Que é obrigatório Mas eu vou tentar gravar o vídeo pra vocês, tá? Tem algumas orquídeas aqui, ó Vou dar uma passadinha pra vocês verem, depois eu volto Ó, bastante orquídea A simbidia tá saindo por R$ 39,99 Essas simbidias aqui Aqui tem esses arranjos de falainopses É aqueles que eu mostrei pra vocês uma vez também, ó Bem carinho porque é arranjo, né? Aqui tem bastante mini Olha o tanto, gente E as minis estão saindo por R$ 24,99 Aqui tem essa denfal também, ó E a denfal tá saindo por R$ 16,99 Aqui embaixo tem os calanchois Não tem tanta planta assim, gente Porque acho que o pessoal não tá comprando muito Então o tarifúr não tá trazendo muita planta, né? Mas em comparação ao mês passado até que tem bastante, ó Os calanchois estão saindo por R$ 3,79 Aqui tem essa falainopses perdidinha aqui Olha que linda Toda rajadinha, né? Chuva de ouro Saindo por R$ 27,99 Aqui tem essas outras Aqui tá saindo por R$ 29,99 Essa tá sem preço, gente Olha que bonita Aqui tem as falainopses Que eu amo Olha essa amarela, gente Que coisa mais linda E as falainopses hoje estão saindo por R$ 29,99 Olha o tantão que tem Todas lindas, né? Aqui temos essas mini falainopses na xicrinha Com pratinho Pra elas virem com essa xicrinha e esse pratinho O preço vai lá pra cima, né? R$ 44,99 Mas essas mini falainopses estão bem bonitinhas Olha que lindas, gente Olha essa outra Maravilhosa, né? Olha essa dental Bem bonita Aqui temos essa roxinha maravilhosa Algumas plantas Essa daqui é essa Curcuma Acho que é assim Por R$ 9,99 Bem bonita também Olha essa cor Aqui tem mais algumas Essas falainopses também estão por R$ 29,99 Aqui mais algumas orquídeas Ó, densal A densal tá tudo por R$ 16,00 e pouquinho Tem as rosas Olha que lindas, gente Esse buquezinho saindo por R$ 13,99 Aqui quem acompanha o canal já conhece Esse carrefour que eu tô É o carrefour do Shopping Tamboré Ó, aqui tem tudo pro seu jardim, gente Tem vasos Tem adubo Tem regador Enfim Tem uma infinidade de coisas pro seu jardim Vou dar uma passadinha aqui Aqui tem esses antúrios Saindo por R$ 14,99 Eu achei esse carrinho aqui Fiquei morrendo de dó Porque são algumas plantas Que morreram, né? Que vão ser descartadas Olha que dó, gente Aqui tem essas outras plantas Vamos ver se eu acho uma vanda aqui Pra mostrar pra vocês, tá? Olha quanta coisa que tem aqui no carrefour, gente Olha esses baldinhos Que bonitinhos São de... Acho que é alumínio, né? Pintadinho Estão saindo por R$ 27,99 Aqui tem essa vanda Tá bem bonita O preço tá lá em cima, ó Tá R$ 169,00 Vou mostrar mais algumas plantinhas aqui pra vocês Mostrar a parte das violetas Que vocês gostam também, né? Olha, aqui tem as rosas De um montão de cor Essa amarelinha aqui tá linda E as rosas estão saindo por R$ 15,99 Aqui temos mais algumas plantinhas Aqui as violetas Essas daqui estão saindo por R$ 6,49 Hoje tá bem carinha as violetas Hoje tá bem carinha as violetas, viu? Eu já vi promoção aqui por R$ 2,70 Aqui tem essas outras plantinhas Quem gosta dessa daqui É a minha amiga Zélia Zélia Pimenta Beijo, Zélia É esse nome aqui E tá saindo por R$ 9,49 Aqui tem mais algumas plantinhas Deixa eu ver qual que é essa É a flor prímula Acho que é assim a pronúncia Saindo por R$ 10,99 Olha que linda Aqui tem essa Acho que é um lírio É É um lírio Saindo por R$ 6,99 Mais uma passadinha aqui Esse mini antúrio Que eu acho lindo Olha o tamanzinho Esse aqui tá saindo por R$ 14,99 Aqui temos as violetas Essas violetas estão super baratinhas Essas estão saindo por R$ 1,99 Aqui tem mais algumas Tem algumas que estão passando a floração Acho que é por isso que tá mais em conta, né? E agora eu vou procurar A parte dos cactos e das suculentas Aqui temos mais algumas Olha que lindo Esses buquezinhos de rosa Muito bonitinho Pena que tá sem preço Aqui, gente, ó Na parte dos cactos e das suculentas Já achei essas pimentinhas Olha, Zélia Você que adora pimenta, amiga? As pimentas estão saindo por R$ 1,79 Aqui temos outras plantas Essa daqui é uma peperômia Saindo por R$ 12,99 Essa acho que é lança de São Jorge, né? Deixa eu ver o preço da lança Em formato de coração Tá saindo por R$ 18,99 Aqui temos esses arranjinhos Da janela Saindo por R$ 29,99 Tá? R$ 32,99 Então vamos lá E aí A janela E aí Sim E aí E aí Aเป Os cactos mais suculentos E elas estão saindo pelo valor de R$ 2,39 Olha que lindinhas, gente Pra quem gosta, né? Olha essa aqui, pititiquinha Bem pequenininha Os cactos aqui atrás, tudo por R$ 2,39 Então eu vou encerrar o vídeo aqui pra vocês Quem gostou do vídeo, deixa o joinha Curte, comenta, compartilha Me segue lá nas redes O Instagram do canal é o canal Karina Mourou Que dia tudo junto O e-mail do canal é o Karina M. Souza Tem o nosso grupo lá no WhatsApp Que é o grupo Amor Orquídeas Quem quiser participar É só me chamar lá Que se tiver uma vaga eu adiciono, tá? Também tem o nosso grupo lá no Facebook Que é o Karina Amor Orquídea Quem quiser participar Manda a solicitação lá que eu aceito todo mundo Pessoal, um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau